Galera, esse vídeo aqui é bem rápido, eu vou estar mostrando, né, como que eu baixei o meu jogo aí, né, o Royale Quiz. Primeiramente, você vai abrir o link que tá na descrição, ele já vai começar a baixar automaticamente. Vai aparecer uma mensagem, esse tipo de arquivo pode, quando tem algum vírus, danificar seu sistema. Pode baixar, galera, tranquilo, eu mesmo baixei, não tem nenhum vírus, é tudo seguro mesmo, meu antivírus afirmou que não tem, meu antivírus aprovou. E depois de vocês terem baixado já, você vai vir aqui, ó, calma aí, você vai vir aqui, aí vai tá aqui, Royale Quiz 4140254.apk. Você vai clicar aqui, vai abrir, ó, aí você vai instalar o jogo, no caso aqui eu tô com uma atualização porque eu já baixei o jogo. E então, galera, foi isso, espero que vocês tenham gostado. É, se vocês querem uma gameplay desse jogo, se inscreve no canal, deixa um like. E esse jogo, sim, tipo, não vai funcionar pra iOS, beleza? Não vai funcionar pra iOS, não vai. Pode tentar que não vai funcionar pra iOS. Alguns iOS podem até funcionar, mas outros não vão funcionar, viu, galera? E o jogo é, tipo, pra você jogar uma vez só e pronto, né? Ou então, se você quiser zerar ele, né, e ir acertando, aqui, ó, em 100% em todas as questões, né? Pra você ficar com o conhecimento aí bem grande do Clash Royale, né? Beleza? Então é isso e tchau!